É, hoje é dia do Rio de Janeiro receber o presidente da República, Jair Bolsonaro, o repórter Rodrigo Viga já está a postos e com uma aglomeração aí atrás de você, hein, Viga? São várias, viu, meu caro Tiago? O protocolo passou longe por aqui, enfim, é vida que segue, cada um com a sua cabeça, com a sua consciência, tentando se proteger de alguma forma, de alguma maneira, nesse evento aqui, inauguração de uma escola cívico-militar, que vai contar com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem uma extenso, uma longa agenda hoje aqui no Rio de Janeiro, vai também para uma cerimônia de passagem de comando no Comando Militar do Leste, almoça no BOP, né, trapa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, depois segue para o famoso forte de Copacabana, onde vai ficar hospedado e pernoita, porque amanhã participa de uma cerimônia com paraquedistas aqui mesmo no Rio de Janeiro, ou seja, depois de passar por São Paulo e pelo Pará, hoje é a vez do Rio de Janeiro, é o modo viajandão do presidente, né, meu caro Tiago? É isso, Vig, e qual a operação policial em andamento hoje aí no Rio, nessa sexta-feira? Você sabe que sempre tem, né, e hoje contra fraudes envolvendo clubes de turismo, né, clubes de viagem que estavam desativados, mas aí o golpe era aplicado em pessoas idosas, da terceira idade, que lá no passado chegaram a ter títulos, né, ações, chegaram a ser sócios desses clubes de viagens. Golpes para tentar vender títulos que já não tinham mais valor de mercado nenhum, era um ativo podre na mão, mas para tal, esses intermediários, esses falsários, esses fraudadores obrigavam os idosos, ou pediam para que eles pagassem taxas e pagassem também alguns pedais, vamos dizer assim. Teve idoso, meu caro Tiago, que chegou a desembolsar 3 milhões de reais para tentar vender um ativo que não valia nada, que estava na mão dele engavetado há muito tempo, viu, Tiago? Ô, Viga, falávamos da aglomeração, como é que está a reabertura aí no Rio, Viga? Será amanhã a sexta fase, era para ser a última fase, né, Tiago? Mas a gente sabe que não vai ser assim, porque a pandemia é dinâmica, e os seus efeitos e as suas consequências também. A partir de amanhã, já falamos aqui no microfone da Jovem Pan, pontos turísticos sendo reabertos e os eventos culturais também serão liberados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas com uma capacidade de um terço, continuam fechados escolas, colégios públicos e privados sem aulas presenciais e também as arenas e estádios de futebol sem a presença da torcida para evitar a famosa e temida aglomeração que é rechaçada em tempos de pandemia, né, Tiago? Claro, e para fechar, Viga, Fabrício Queiroz vai para a cadeia, como determinou o STJ, ou há uma carta na manga, uma solução jurídica para que ele não vá para a cadeia e continue em prisão domiciliar. A defesa, acho que tem um trunfo na mão, né, uma carta na manga, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF. O ministro Gilmar Mendes pode se pronunciar ainda hoje sobre um habeas corpus que foi impedido preventivamente pela defesa de Fabrício Queiroz, que já temia uma decisão desfavorável no STJ. Ele foi solto, chegou a ficar preso, depois de ser preso em Atibaia, foi preso em Bangu, conseguiu adomiciliar graças a uma decisão do presidente do STJ durante o recesso judiciário. Ontem à noite, o ministro do STJ, Félix Fischer, determinou a revogação dessa decisão, que Queiroz tem que voltar para a prisão. No entanto, o ministro Gilmar Mendes, viu, meu caro Tiago, já buscou informações de autoridades aqui do Rio de Janeiro sobre as investigações em torno da rachadinha. E aí, a expectativa da defesa é que é nesse interim entre o Queiroz, ser comunicado que tem que voltar para a prisão, como determinou o STJ, e uma manifestação do STF, venha a decisão favorável para que ele não tenha que voltar para a cadeia, onde ficou cerca de três semanas depois de ser preso em Atibaia, em São Paulo, viu, Tiago? Sim, a gente acompanha essa decisão, e o Rodrigo Viga traz as outras informações mais tarde do presidente da República aí no Rio de Janeiro. Até, Viga, bom trabalho.